E aí vem o América com o Alfredo. Boa bola para o Arthur Maia. Tocou no fundo para o Neto. Vai chegar o Brian. Neto cortou para o pé direito. Cruzou. A partida do Daniel. Costa na trave. Voltou para o Alfredo. Fica vivo ali dentro. Juninho toca. Rodinei completa. Brilhou a estrela da ponte preta agora. Aí o Pimpão. O Isaac está no meio. Pimpão para a bola. Faz um bom passe para o Neto. Ele vai cruzar para o Isaac. Olha o terceiro. Para fora. Pelo volante do Penapolense, o Liel. Pelo lado esquerdo. Neto. Avança Neto. Mandou para a área. Olha a chance do Rodinei. Que manda para a linha de fundo. Olha a segunda trave. O lateral do Penapolense. Teve a chance. Olha a jogada bonita do Neto. O Alexandro tenta. Rodinei tentou a batida. A bola bate nas costas do zagueiro Jair. Neto. O Jadson volta. O Fábio Santos chega. Essa bola vem tocada entre as pernas do Fábio Santos. No passe do Neto para o Guaru. Devolução ali para a ponta. Para o Neto. Mandou para o Alexandro. Ele e o Kleber. Já abre toda a jogada lá pela direita. O domínio do Neto. Puxou para o pé direito. Vem para o cruzamento. A bola para o Guaru. Mergulhou tentando o cabelo. Teus Índio. Neto. O Corinthians vai recuando. Neto armou o pé direito. Bateu para o gol. Ela desvia essa bola. Sai em linha de fundo. Reu de vontade. Pimpão domina. O Neto passa. Recebeu o lateral do América. Por baixo para o Rodrigo Pimpão. E a marcação acompanha com o Diego Renan. Tem espaço lá na frente. Está livre ali. O cruzamento para a área. No bate e rebate. Gol! ... pelo Gabriel. Essa bola vem descaindo pelo alto. O Neto domina. O Neto chegou na marcação. Abertura do outro lado é para o Marcelinho. Não. Ele prendeu. Mais no meio para o Neto. Arriscou. Chute. Manda pela linha de fundo. Na entrada da área. Foi de pé em pé. É um 4G no Brasil. Vem o América. Campo de ataque. Neto em velocidade. Sai na frente do gol. Para o chute de esquerda. Rodrigo Ramos. Aí o lançamento lá na esquerda. É um Zeca. Lateral esquerdo. Mas buscando a bola bem no ataque. E tem contra-ataque. É a equipe do América para poder fazer. Olha o Neto. Ele saiu da marcação. São dois contra dois. O Pimpão está na área. Lançamento para o Pimpão. Chega. Aos 16 minutos. Tudo igual no placar. William Paulista. Brigou com a marcação. Ganhou. O árbitro manda seguir. Ele vai em velocidade. Foi bem por baixo o Neto. Vem de novo o Sampaio. Pela entrada da área. Dormiu no ponto ali o Eloir. E a posse de bola é do América de novo. Vem o Marcelinho. Neto. Toque para o Paulinho. Liel. Jogada aqui na direita com o Neto. Rodney outra vez para o Neto. Vai avançando. Alexandro. Neto. O Luciano desistiu de acompanhar o Neto. Gil chegou e agora falta. Chama para jogar do Liel. Manda com efeito. Ali para a lateral para o Neto. Na ponta o Rodney. Por dentro o Washington. Recebeu o Washington. Bateu para o gol. Bola cruzada. Vai para fora. Zero para a Penapolência e Corinthians. Neto. Na sua direita tem o Rodney. Por dentro o Guaru. O Alexandro já vai para a área. O passe do Neto é para o Guaru. Devolveu no Neto. Armou para o pé direito. Mandou para a área. Petros tenta o domínio. Foi enganado no quique da bola. Sobra do Alexandro. Tira Gil. Indefinto. Para o Rodney. De cabeça mandou para o Neto. Ele e o Gil. Gira bem Neto. Carrega a bola para o ataque do Penapolência. Procura alguém para passar. Tocou no Guaru. Falta do Kleber em cima do Guaru. Pinha na bola para o Liel. Jogando fácil o Guaru. Liel já lança para o Neto. Manda para o Petros. Alexandro caiu. Mas a bola sobrou para o Neto. Aí o Camisão entrou no pé na polência. Vira o jogo lá na esquerda. Virou forte. O Petros vai buscar. Vanderson chegou um pouquinho atrasado. Chega primeiro o Neto. Marcelinho, Neto, Marcelinho. Neto de novo. Levantou a cabeça. A abertura lá do outro lado. A bola era para o Anderson. Fez o domínio para a jogada individual. O jogo é laical e casa tem pressa. Por isso mesmo o lançamento é lá na esquerda para o Danilo Sintra. Aí vai o Danilo Sintra. O Neto está na marcação. Busca a jogada ofensiva. Melhor para o Neto que protege bem e já sai jogando com o Fabinho. ...do Rafael Silva fazendo mais um desarme. Rony, Juninho, errou o lado ali do drible e tomou dele o Neto. Os dois a um merecidamente e agora está administrando o resultado. Olha essa roubada do Neto e a falta pintou, né? Abreu o leite. Essa bola continua com o América. O árbitro deu a falta em cima do Neto. Ele já cobrou. ...do Luverdense. Misael tem que prender a bola para tentar no Rubinho. Toque errado. Neto corta. Vem o América de novo. 48 dias na marcação. Cisca de um lado, do outro. Vai em velocidade. Boa jogada do Pimentinho. Passe para o Cascata. Comemora como se fosse um gol o Neto, né? Tradicional lá de São Luís. Vem para o campo de ataque. Eloíro. Passe para o Pimentinha. Chegou para cortar o Márcio Passos. Na sequência, não quis brincar, não. Mandou pela linha lateral. O Neto. O meio da área tirou o Lúcio Flávio. Completa o Leandro. Vilela tira essa bola da área. Marcos Serrato. Ganhou o Neto. Tá aí o zagueirão do São Bernardo. Faz o giro. O Neto fez a roubada já. Tá aí o zagueirão do São Bernardo. Fim para o Cascata. Tchau. 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 Tchau.